Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar deste livro aqui, que a gente recebeu da editora Guarda-Chuva. Então, obrigada, editora Guarda-Chuva, que é uma editora lá do Rio. E o livro chama Este é um livro sobre amor. Ele foi lançado esse ano e é da Paula Gicovati, uma jovem autora de 29 anos também do Rio. O livro tem uma forma bem fragmentada, que eu particularmente acho bem interessante. Algumas partes são pensamentos soltos, outras partes são pequenos contos, tem a forma de pequenos contos. Outras partes parecem poemas e outras partes ainda são aforismos, às vezes com humor e às vezes com um tom sarcástico. Como o título do livro já mostra Este é um livro sobre o amor, Aqui a gente tem uma voz feminina, que ora está descrevendo situações de relacionamentos, ora está colocando para fora sensações e pensamentos subjetivos suscitados por esses relacionamentos contemporâneos, que às vezes duram uma noite só, ou alguns dias, às vezes se espalham pelo tempo e pelo espaço. Eu achei que a autora se sai muito bem na primeira parte do livro, porque ele é separado em, deixa eu conferir aqui para não falar errado, separado em quatro partes. Aquele que poderia ter sido, aquele que não falava, aquele que nunca me perdoou e aquele que me prendeu no castelo. A primeira parte, que foi a que eu gostei mais, eu achei que tem mais dinâmica. Ela joga com o humor, com o sarcasmo, com um certo mal-estar, com a fragilidade dessa voz feminina. E eu achei bem interessante conhecer essa nova autora. A gente está de olho nessa nova editora, A Guarda-Chuva, que está muito interessada em discutir as questões do contemporâneo, das relações frágeis e fugidias do nosso modo de vida contemporâneo. Inclusive, a gente já resenhou um outro livro da Guarda-Chuva, a Denise que resenhou, o livro chama A Festa É Minha e Eu Choro Se Eu Quiser. Pode procurar aqui que você vai encontrar o vídeo. E é isso, se vocês têm sugestões, coloquem aqui. Se vocês se interessaram pela leitura, também comentem. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!